Um dos lugares mais bonitos é esse prédio que a gente vai passar bem pertinho, cheio de enfeites de Natal. Entscheidados por aqui. Vale me parece que esse é muito bom a gente vai sugerir. Ela éba ela não é para ir para cá. Esse é lindo aqui. dito? Eu gosto de suas posições. Sim! Ling, Ling! Agora, vamos fechar, Fabi. Aqui é lindo demais essa parte. Muito calor, Jesus. A decoração aqui é bonita, viu? Infelizmente, a câmera não dá pra ver muito, mas ela é lindo demais. Henrique, pode você tirar uma foto de mim, por favor? Sim. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Pode ser. Pode ser melhor. O que você quer dizer? O que você quer dizer?